Eu acho que tem um ajeito, não. Já tem no barco. Zorão, na hora da onda, ele vem ainda. É, aqui continua batendo bastante. E o dia vai começar nessa praia maravilhosa, a Praia Grande, que eu já vou dizendo que a água tá geladinha. Não tá congelante, já vi dias piores. Mas tá geladinha e, felizmente, graças a Deus, tá clareando. Nossa, imaginando se a gente tivesse filmado aquelas duas baleias francas com água clarinha desse jeito, hein, que a gente filmou essa semana. Antes de ontem, se eu não me engano. Poxa, ia ficar muito nítido. Mas tá aí, tá clarinha a água. A Raul do Cabo tá lindo. O sol tá de lascar, ó, suando. Mas eu tava trabalhando também. Mas nem um trabalho muito pesado, não. Tava fazendo foto aqui de uma família. Fiz um ensaio que eles contrataram. E aproveitando pra mostrar aqui a Praia Grande, que tá lindo demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 ancora. Agora começa a fazer força pra nadar, é, tá agarrado no fundo. Pode filmar aí vocês pulando? É casal viking, é a galera gastando a onda aí, vai lá. Vai sair hoje lá, hoje à noite. Segue lá, aí o seguidor vai gastando a onda aí ó, aí galera, adeus do banheiro, sinistro. Valeu, valeu, valeu galera. Galera aproveitando o naufragio pra curtir. Naufragio não que não afundou ainda, só encalhou. Mas eu acho que tem um jeito não. Deixa nos comentários o que vocês acham aí. Vou até que aguenta o transgelador não. Depois que você entra, acostuma bem. Vamos lá que eu deixei minhas crujas com um casal desconhecido ali na areia pra tomar conta. Minha carteira, na hora que eles me sumam. Tô vendo eles não. Falei eles, gente. Ai meu Deus. Tô chegando já já ali da pé. Bom, queria muito também subir no barco, mas eu realmente não aconselho a galera a fazer. aqui. Então eu não vou dar um mau exemplo, mas é maneiro. Agora vamos ver como é que estão as outras praias de Arraial. Algumas outras. E agora do outro lado da cidade, aqui na Praia do Pontal. A água tá fria, mas tá menos fria do que a da Praia Grande. A Praia Grande tá bem mais fria. mas tá linda. Linda mais aquele ventinho maral, jogando a ondulação pra beira. Mas por ser uma praia um pouco mais abrigada que a Praia Grande, mesmo no vento maral fica tranquilo como a gente sempre mostra. Uma vez ou outra fica mais agitado um pouco, mas tá tranquilo. O seguidor nosso, Vinícius, que tá fazendo passeios de buca nesse momento. Falou que tinham dois pinguins aqui na Praia do Pontal. Vamos tentar mostrar pra vocês aí. Bom, já tô visualizando. Tem um bem aqui na beirinha, parece que tá comendo, bem ágil, nadando rápido. E um mais pro meio um pouco. O negócio é eu conseguir mostrar pra vocês com essa GoPro. Não trouxe o celular, não tem como dar zoom, mas de repente vocês vão conseguir ver. Esse que tá aqui pertinho, nadando aqui, parece que tá comendo, ele tá bem arístico, bem ágil mesmo, muito rápido. Olha ali lá, ó. Tá ali embaixo do pássaro, olha lá. O pássaro tá tentando pegar a sobra dele, o pássaro tá tentando beliscar ele. Bom, deixa ele vir mais próximo e eu continuo filmando. Aqui, ó. Levanta. Quase caí. Vai levantar, vai levantar, hein. Aí, garoto. Parece que tá bem saudável, bem acelerado. Lembrando a vocês que essa espécie, pingu de magalhães, não é um animal de água gelada, tá gente? É de água fria, mas não gelada. Aqui tá as tartaruguinhas, como de costume a galera para pra ver as tartaruguinhas, né? O pingu é mais comum. Mas tartaruguinha a gente sempre vê. E a prainha continua frenética com esse vento nordeste, esse vento maral. Olha que diferença da prainha pra praia grande, galera. Já iniciando o fim de tarde, a galera indo embora. E vamos ver se as ondas estão batendo lá no cantinho ainda. Bom, enquanto a gente vai indo pra lá, lembrar a vocês que no final do mês tem um sorteio de membros do canal, que vai ser um ensaio de drone, que é parecido com o que a gente fez hoje de manhã, na verdade é igual, pra você que é membro do canal que pode ganhar esse sorteio. São 137 membros, graças a Deus a família é crescendo, vocês são muito importantes pra gente, até porque vocês são um quarto da renda do canal e tem mês que chega a ser um terço da renda do canal. Então faz uma diferença muito grande no orçamento final, então muito obrigado a vocês membros do canal. Então aproveita porque a gente tá retribuindo todo mês com alguma coisa pra vocês. A gente já sorteou almoço, já sorteou hospedagem, já sorteou mergulho, já sorteou passeio de barco, e aí já sorteou um monte de coisa, boné, óculos zonas urbanas, hospedagem no loft do Nelson, que também é membro do canal. Sortemos várias coisas pra vocês, o almoço foi do frango dourado, que por sinal o Jari e a Michele também são membros do canal, então quero agradecer muito aí, retribuindo pra vocês. E esse mês, um ensaio fotográfico de drone, hoje a gente mostrou os vídeos que a gente fez, porque não dá tempo de eu editar as fotos, até dá pra separar algumas fotos e colocar no vídeo. Vou colocar pra vocês algumas fotos de drones de hoje, por exemplo. Então são várias fotos, vários locais diferentes, mais algumas filmagens que a gente faz, e tem um serviço de filmagem de drone elaborado, que aí é uma outra coisa, são mais vídeos, sequência de movimentos, fica bem bonito. Aí você pode escolher também. E você, se ganhar também um ensaio de drone, pode escolher também um vídeo elaborado, já editado com música e tudo, ou um ensaio, com algumas filmagens aleatórias, igual a gente fez hoje, tá? Bom, aqui no canto direito, vocês veem que a água tá subindo pertinho ainda aí das pousadas de restaurante, mas não tá chegando a bater. E lembrando, gente, que é normal o março lá no cantinho, esteja batendo mais forte um pouco, mas é normal essa época do ano, tá, gente? Muita gente falando das mudanças climáticas e tal, mas essa época do ano é normal acontecer. Tem gente que comentou aqui que na data que gás é de 80, vivia aqui em Arraial, e alguns turistavam, e já vi as ondas batendo aqui em cima, no canto direito. Então não é nada anormal, tá, gente? Aí, ó, cantinho direito. E a água tá clarinha, dá até pra fazer mergulho. Quem não sabe nadar, é ruim fazer mergulho assim, porque balança muito as ondas, barulho, assusta um pouquinho, incomoda. Mas pra quem sabe nadar, tira de letra. Mas, ó, na hora da onda, ainda bem ainda, ó. E hoje nem é uma maré tão cheia quanto foi, né? Hoje é 08, a gente chegou até um 1,4 de maré. Então ficou bem mais cheia, né? As águas vieram até aqui em cima. É, o mar aqui no canto direito ainda não tá dando muita treva, né? Tá batendo bastante. De qualquer forma, já admiro bastante do que tava. É, aqui continua batendo bastante, e eu me molhando de novo, como sempre, pra fazer mais pra vocês. Eu só não consigo entender, galera, esses turistas que tão vindo pra cá, cara. A praia tá imunda, imunda. Muita sujeira, muito plástico. Aí, ó, isso aí tá espalhado pela praia toda, cara. E aí, ó. E aí, ó, tá bom. Tá bom. E aí, ó, tá bom. Eu, ó, tô cedo. E aí, ó, tá bom.